12 de outubro de 1991. Foram 11 anos de espera até que o Papa João Paulo II pisasse novamente em solo brasileiro. Dessa vez visitou várias cidades que não havia ido em 1980, como Florianópolis e Cuiabá. Mesmo aos 71 anos de idade, com a saúde dando sinais de fragilidade, demonstrou força física suficiente para estar próximo do povo. O Papa João Paulo II era uma pessoa que se sentia feliz, eu diria, quando ele estava junto do povo, quando ele estava diante da multidão. Mas era alguém que estava diante do povo, da multidão, não afastado, não alheio à multidão. Aos seus anseios, aos seus interesses, aos seus problemas, era alguém que entrava em sintonia com a multidão, através da sua palavra. A visita começou por Natal, no Rio Grande do Norte. A capital potiguar sediava o Congresso Eucarístico Nacional e teve a honra de ter a missa de encerramento celebrada pelo sumo pontífice. Estar em um evento como esse representava muito para o próprio Papa, que segundo Dom Raimundo Damasceno, tinha uma relação muito especial com a Eucaristia. E uma das características dele sempre era, depois do almoço, que a gente fazia com o Papa João Paulo II, a visita ao Santíssimo Sacramento, na sua capela privada particular. E ali a gente via o Papa realmente totalmente concentrado, entende? Na adoração ao Santíssimo Sacramento, em alguns minutos. Parece que o tempo não passava. E aquele momento, a impressão que eu tinha de presenciar esses momentos do Papa, diante do Santíssimo Sacramento, na sua capela privada, é de que aqueles momentos passados diante da Eucaristia, eram os momentos mais importantes do seu dia. Eram os momentos mais importantes da sua agenda. E nós sabemos como é a agenda de um Papa. A segunda visita do Papa João Paulo II ao Brasil também ficou marcada por outro momento muito especial. Na sua ida a Salvador, na Bahia, fez questão de mudar a agenda para dar uma benção particular à irmã Dulce. A religiosa estava acamada, já com a saúde em estado grave. Foi o último encontro dos dois que, mais tarde, viriam a se tornar santos. Antes de deixar o quarto do hospital, o Papa disse ao arcebispo Dom Lucas Moreira Neves que o acompanhava, que aquele era o sofrimento do inocente, igual aquele de Jesus. Todos foram encontros de olhares, na verdade, porque Santa Dulce não falava, mas o olhar. O olhar de Santa Dulce é um olhar que penetra e marca a vida do Santo Padre, o Papa João Paulo II. E ela falava com os olhos, aquele olhar atento ao Papa, aquele olhar sofrido, mas aquele olhar de confiança em Deus. E o Papa se comove com isso. Assim como a irmã Dulce, João Paulo II dedicou a vida ao próximo. Foi benevolente e humilde. O Papa Francisco canonizou João Paulo II no dia 27 de abril de 2014 e a irmã Dulce em 13 de outubro de 2019. Dois santos que muitos tiveram a oportunidade de ver de perto. Para o Frei Giovanni, deixaram como legado o simples da vida, o amor. Os santos estão aí para nos lembrar aquilo que é o ordinário, aquilo que é o simples da vida. Santa Dulce o quê? Amou. São João Paulo II também fez a experiência do amor. Então, amar. São João Paulo II amou a igreja, amou os pobres, amou a humanidade, se entregou por ele, carregou por ela, carregou a sua cruz para testemunhar a humanidade aos homens e mulheres de boa vontade que Cristo é vivo, é ressuscitado e a proposta cristã é tão atual e tão viva em nossos dias. Para mim nada, só para os doentes, para as meninas, para as crianças. Para mim não queria nada. Para todos, uma bênção apostólica e um abraço cordial. Amém.